A tradicional Missa da Imaculada Conceição foi celebrada pelo arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Jacinto Brito e co-celebrada pelos padres Edilson e Fabrício da Paróquia da Imaculada Conceição no bairro Morada Nova. Para os fiéis é sempre um momento de renovação da fé e também de muita felicidade. E na terra, homens de paz, despreze o amor. Todos os anos estamos felizes, principalmente esse ano que comemoramos 25 anos da evangelização aqui do nosso bairro Morada Nova. Nossa Senhora é de uma fundamental importância na nossa vida porque ela intercede por todos nós, por mim, por você, por todas as famílias junto ao filho. Então é por intermédio dela que nós alcançamos o que almejamos junto a Jesus Cristo. Louvor, religiosidade, devoção. Um feriado nacional que para o catolicismo representa a confirmação da liturgia e da adoração à Virgem Maria. Essa festa da Imaculada Conceição, ela representa, é muito representativa para nós católicos, porque se festeja Maria sem imácula. Todas as paróquias têm missas celebrando o dia da Imaculada Conceição, aquela que é concebida sem pecado, aquela que é concebida sem pecado original, aquela que é santa, aquela que é cheia de graça. E na terra, homem de paz, Deus merece o amor.